Mosca recebe um presente. É uma cartinha de amor. Tá zoando? Deixa eu... Mosca, eu gosto muito de você. Beijo da sua admiradora secreta. E agora eles querem saber quem é que tá apaixonada. Eu vou perguntar pra elas e a gente resolve esse mistério de uma vez. Se a menina mandou a carta sem nome, é porque tem vergonha. Tenho uma ideia, menina. Nesta quarta, nove da noite. Chiquititas! Chiquititas!